Foi pautado? Foi desenvolvido pautado? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Custódio, sou analista pedagógica da Toledo Prudente e hoje, junto com a Neuzinha Gibim, nós vamos apresentar uma novidade pra vocês. Roda a vinheta! Olá, sou Neuzinha Gibim, sou psicopedagoga da Toledo Prudente e hoje estou aqui para apresentar pra você uma nova ferramenta, o Planner. Nasce o Planner, a ferramenta para o aluno que já entendeu, que já compreendeu que precisa gastar a sua energia na elaboração de ideias, na construção do seu conhecimento e está disposto a aprender a partir de novas conexões. Então, planejar e organizar são tarefas muito importantes pra você não perder seu tempo e turbinar o seu aprendizado. As pesquisas apontam que é no início da fase adulta que o cérebro está pronto para as multitarefas. É com esse intuito, é com esse objetivo que nasce o Planner, que você tem agora essa ferramenta que é de extrema utilidade e que você sabendo usar, você vai aproveitar muito melhor o seu tempo. Vou agora definir os objetivos do Planner. Afinal, você precisa entender perfeitamente o seu uso e essa ferramenta é pra você. O Planner tem uma visão geral dos acontecimentos. Você terá a possibilidade de visualizar o mês inteiro e colocar no Planner seus trabalhos, lembretes e será alimentado pelo próprio sistema. Ou seja, pelo portal, por você e pelo professor. Utilize, faça dela uma aliada no seu processo de ensino-aprendizagem. O Planner foi desenvolvido justamente pautado nessas habilidades organização e planejamento. Pra ter uma aprendizagem significativa, eu preciso organizar a minha vida e planejar as minhas ações. O Planner vem justamente pra auxiliar nesse processo, pra que eu possa estabelecer os objetivos e metas pra minha aprendizagem. Depois de conhecermos melhor o Planner, podemos perceber que ela é uma poderosa ferramenta pra conexão de saberes entre professores e alunos, e alunos e alunos. Aproveite a oportunidade. Faça uso dela. Fica a dica. Ficou a dica. Ficou a dica. Ficou a dica. Obrigado.